E aí pessoal, beleza? Se terminou mais um vídeo Pessoal, acabou de desbloquear um novo promo code de item grátis Link pra ativar na descrição junto com o código Copiou ou resgatou o código, como vocês podem ver, tá pessoal? O item que você vai estar ganhando é o item que tá na capa, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá esperando aqui, né? Vou tá atualizando aqui, porque é quando o resgato tem que esperar algum segundinho pra tá aparecendo É aí, galera, você vai tá ganhando este item aqui, como vocês podem ver Tá bom? Então isso aí, galera. Ficou pra cá e você tá no próximo vídeo Tchau Tchau